Oi gente, tudo bem com vocês? E aí? Eu vou mostrar eles, ele achava ruim que não mostrou ele, entendeu? Estamos saindo de casa, hoje é sábado, agora a gente vai dar um rolezinho com a brisa e nós vamos no sítio dos amigos nossos, amanhã a gente tem algumas coisas pra fazer no domingo então acho que vai ser um final de semana editado Não interessa o que a gente vai fazer, entendeu? Vê aí! E é isso, então resolvimos gravar um vlog pra vocês, então vamos lá? Estamos aqui no Espaço Canino, não tem ninguém A gente veio trazer a brisa e ela vai ficar com a minha mãe pra ela gastar um pouco de energia antes dela ir pra minha mãe, senão ela dá trabalho lá pra minha mãe A gente achou melhor não deixar ela no hotelzinho hoje porque parece que talvez chove Acho que não, tá saindo um solzinho E aí ela não curte nada lá no hotelzinho, fica querendo dormir, então é besteira gastar Aí minha mãe falou que fica com ela e a gente vai deixar lá Aí estamos aqui pra ela gastar as energias dela Vou mostrar ela pra vocês Já passamos com a brisa, aí antes de levar ela na minha mãe, o Wagner parou aqui pra comprar bebida, né? Porque a gente vai passar, acho que o dia lá, acho que a gente vai ficar lá a tarde inteira E aí o Luan falou que não precisa levar nada de comida, só levar bebida E aí a gente vai comer ou tomar um café, que a gente não tomou café Mas aí eu vou mostrando pra vocês e depois a gente vai encontrar com o Luan A gente compra um presentinho pra Cecília Que é aniversário da Cecília, filha do Luan E eu acho que ela vai gostar muito A gente pensou com muito carinho pra ela, né? Espero que ela goste, Cecília, espero que você goste de amendoim Oi, feliz aniversário Peraí, peraí, a gente vai dar um abraço Feliz aniversário Tem um presente pra você, um presente de moça, hein? De mocinha já, hein? Você não é vaidosa? Vamos abrir pra ver se você gosta Fala pro papai ajudar você a abrir A Lê tá vindo? Ela ficou pra bexiga, as paradas Ah, tá Hummm Perfume E creme Você quer entrar debaixo da terra? Pra se esconder de vergonha? Pra se esconder de vergonha? Pra se esconder de vergonha? Tá bom, já que a Cecília tá... Parece a joaninha da Ladybug Já que a Cecília tá sempre bonita, agora a Cecília vai andar bem cheirosa também, né? Um creme e o outro, esse é o perfume Aí você não sente, né? Aí você não sente, tem que apertar Bom? Bom? Olha! Gostou? Se você passar de perfume, eu vou sentir o cheiro e vou falar, a Cecília tá aqui Ah, é... Eu tô sabendo, bate aqui É isso aí, Fê, é nóis E o outro é creme, viu? O outro é um creminho, ó Pra ficar com a pele macia Aqui, ó Esse é um creme Mas esse aí passa depois do banho só E não é pra desuntar Não é pra sair untada de casa Como fala? De nada E aí, Cecília O que que nós estamos fazendo? Esperando os meninos? É E eles precisam buscar o quê? Laranja e banana O quê? Laranja e banana Laranja e banana Ah, bonitinho, né? É, eu quero ali pra mim Você já tem dois cachorros, Cecília Ela tem dois pastores alemãos, gente Dois cachorros grandão, você tem? Quer mais cachorro? Dá muito trabalho É, a gente sabe que você ama Te ama também Então a gente parou aqui, gente Em Piedade, no centro Os meninos vão comprar fruta Tem uma mulher gritando ali Olha, eu achei uma igreja É, uma igrejinha É a igrejinha do centro da cidade, né? Então nós vamos... Os meninos foram comprar fruta Vou mostrar pra vocês aqui a pracinha que a gente está Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, chegamos Tá todo mundo conversando e tal Mostrei pra vocês o sítio aí Aí agora a mãe do Lula está fazendo almoço Daqui a pouco eu vou ajudar ela Vou lavar alfascas, fazer algumas coisas E já coloquei biquíni porque está calor, ó Coloquei biquíni no shortinho E aí daqui a pouco Acho que depois do almoço eu vou entrar na piscina Mas está bem gostoso Se estiverem só as cenas com música Não fiquem chateados É que a gente quer aproveitar o momento e tudo mais Se a gente ficar filmando as pessoas As pessoas ficam constrangidas, né? Ainda mais os pais do Luan Que não estão acostumados Então os pais do Luan E eu vai no Luan, a Cecília A Alessandra vem mais tarde Porque ela é cabeleireira, né? Então hoje ela está trabalhando E vai vir uma prima do Luan E eu, pelo que eu vi, é só E é isso, gente Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, aqui é cheio de pé de abuticaba, de tudo É que hoje não... Vai sair bastante, né? Vai, ó Olha, gente, está vendo? Vou mostrar perto para vocês Olha as florzinhas Logo vão sair, ó Tem umas verdinhas Tem que ter um pouquinho de paciência Ali, ó Tem uma estufa Ali tem cheiro verde Essas coisinhas, né amor? Sim A gente já veio aqui uma vez Tem um vlog aqui um dia Que a gente colheu bastante coisa Muito gostoso Indo embora Bom, gente Indo embora Gente, eu não fiquei filmando assim As pessoas falando Porque assim, né? Todo mundo se sente à vontade, né? A gente está indo embora Porque a gente tem que pegar a brisa Minha mãe tem que comprar mim Mas a próxima a gente quer ficar para dormir Aí a gente vem mais preparado Talvez deixe a brisa no hotel Ou traz ela Seja o que Deus quiser Trazer a brisa é um negócio a mais E estamos indo embora Vamos para casa Vamos pegar a brisa Depois vamos para casa E é isso Vamos embora Bom dia, gente Olha Conheçam o Satcho Bob Eu vou voltando aqui na maior cara lavada Porque ontem simplesmente esqueci do vlog Gente, ontem lá Vocês viram que eu só coloquei cenas com música Primeiro O som estava super alto Que o Wagner e o pai do Lua Estavam vivendo uma nostalgia musical Segundo As pessoas estavam conversando, né? Não dá para ficar falando a conversa dos outros Aí a gente saiu de lá Antes do parabéns Porque Minha mãe estava com a brisa Minha mãe tinha compromisso Então Mas só da gente passar o dia com a Cecília Já foi super legal Porque a aniversaria dela Não podia deixar de ficar com ela um pouquinho Aí a gente veio embora Fizemos umas esfirras aqui no forno Que a gente comprou num lugar aqui perto de casa E dormimos E foi só Né, brisa? Agora é domingo Acabamos de acordar E vamos viver, né? Temos que viver É da manhã na mesa O Wagner está fazendo um café com leite Ali é pão integral Os dois Aquele ali está acabando Comer aquele primeiro Bolinho que o Wagner comprou ontem na Nega Maluca De banana Sensacional Sensacional Frios e é isso Bem simples Só pra gente Forrar o pandu Brisa está ansiosa Brisa Olha que legal O teu cachorro surdo Você chama ele Ele caga pra você Ela senta ali, gente Fica esperando o Wagner vir E a hora que o Wagner vem Ela sobe no braço do sofá Por quê? Porque o Wagner dá comida pra ela, né? Aí ela fica ali Não é a expectativa Né? São... Agora são que horas, amor? Nove e meia Nove e meia Nove e meia A gente veio aqui pro parquinho de cachorros Era umas oito e quarenta Pra brincar com a brisa Brincando bastante Não vou sair pra não ficar repetitivo Mas o bom de acordar cedo é isso, né? A gente já fez um monte de coisa Tomamos café e tal Aí agora a gente vai parar na farmácia Que eu preciso comprar umas coisinhas Desodorante Vou ver quanto que tá o sabonete de rosto Que o meu tá acabando E aí eu acho que a gente vai dar um banho na brisa Antes de sair Porque daí ela fica bem relaxada, sabe? E também ela tá imunda Aqui, né? Ela é branca Tá cinza É preciso tomar banho Precisa Chegamos em casa E vou mostrar pra vocês que comprei Coisas simples Comprei dois desodorantes desse da Monange Eu gosto muito desse desodorante Muito mesmo E o Wagner também gosta Nós dois usamos Comprei esse sabonete em gel da Nivea Que eu ouvi falar que ele é muito bom Eu percebi que os sabonetes pra pele acneica Não dão muito certo em mim Porque assim A minha pele é acneica Mas ele resseca demais Por mais que eu hidrate E aí dá um efeito rebote, sabe? Então não tá funcionando E eu tô usando esse aqui, ó Também no finalzinho Da Boticário Quem assistiu o vlog do nosso aniversário Viu que eu comprei um kit pra barba pro Wagner E ganhei de brinde Muito bom Só que tava bem caro o dia que eu fui lá E... Era menorzinho ainda E tipo, só tem um restinho aqui, ó Aí eu comprei Mas não rolou Ih, gente Peraí que eu vou virar vocês Pra quem foi Mas alguém comentou aqui no vídeo Que a minha pele melhorou muito Vou ver se eu deixo uma foto aqui De como que tava o meu rosto E... Uma foto Alguma coisa Deixa eu aqui alguma coisa pra vocês Verem como tava o meu rosto E o que acontece? Eu não fiz nada de especial E sinceramente Tudo que dermatologista que eu fui indicou Não funcionou pra mim Não funcionou Então eu fui comprando as coisas E testando e testando E vendo que dá certo Eu vou mostrar pra vocês aqui As coisas que eu uso, tá? Coloquei vocês aqui num cantinho Não deu muito certo Tô segurando com a mão Então vai balançar um pouco Então como que funciona? É... Vamos começar com a rotina da manhã Eu acordo Quando eu vou pra academia Eu só passo uma água no rosto E uso esse protetor solar aqui, ó Da Avene Ele é fator 30 Ele é... Pra pele sensíveis E mistas a oleosas, tá? Ele não é pra pele acnéica E ele fica com efeito mate Esse aqui eu uso quando eu não quero esconder mancha Tipo igual hoje Hoje eu usei ele Então eu lavo Só passo uma água no rosto e uso ele Aí quando eu volto da academia Eu lavo o rosto Ultimamente tô usando esse aqui, né? Que eu mostrei pra vocês Lavo o rosto E sempre uso essa esponjinha polvo aqui, ó É só umedecer ela desse lado Aí você pinga o sabonete, né? Aperta, aperta, aperta Ela começa a fazer espuma Aí esse lado aqui É o lado que eu sempre uso Eu nunca uso esse aqui, tá? Quando eu acho que o meu rosto também é sensível Eu lavo com a mão mesmo Normal E vou começar a usar esse aqui, ó Que eu ouvi dizer que é muito bom É... Sabor de gel Equilíbrio nutritivo Pele normal e seca Com vitamina E Extrato de lótus Esse aqui do Boticário Ele é um gel de limpeza nutritivo Com vitamina B5 Ele limpa e prepara Então ele também não é pra pele acneica Ele deu super certo no meu rosto Aí eu fiz isso Beleza Saí do banho O que que eu faço? Eu passo vitamina C Essa aqui da Max Love Eu até guardei a caixinha pra mostrar pra vocês Essa caixinha aqui, ó Eu compro pelo Mercado Livre Um kitzinho Vou deixar até o link aqui Que vem esse E tem mais um que eu vou mostrar pra vocês Que é o que eu uso à noite Então eu uso a vitamina C Né? Que ela hidrata Nutre E deixa a pele mais jovem Uniforme e iluminada Então eu uso a vitamina C Deixo absorver bem Bem absorver bem mesmo Depois eu venho com o hidratante Que é esse da Nive aqui Que acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo usa Gosto bastante Funciona muito pro meu rosto Fiz isso Ah, vou fazer alguma coisa Escovar o dente Tal, tal, tal Aí Vou pegar aqui Eu venho com o protetor O mesmo ali que eu mostrei pra vocês Só que esse é com cor Porque eu tenho bastante mancha, né? De acne Então ajuda bastante a dar uma disfarçada E eu não gosto de usar maquiagem Gente, eu uso maquiagem assim Ocasiões especialíssimas Assim, super especiais Assim, muito difícil eu usar Normalmente quando eu No dia a dia eu quero que eu fico um pouquinho mais Eu passo ele Deixo secar Passo mais uma camada Aí eu passo pó como se eu estivesse me maquiando mesmo E pra mim super funciona Pras minhas necessidades, né? Cada uma E eu já testei hidratante labial Protetor celular pro lábio Não gostei de nada Não adianta Eu sou da boa e velha Aqui, ó Manteiguinha de cacau É isso aqui que funciona pra mim E eu passo todo dia Aí à noite O que que eu faço? Eu limpo o rosto com Deixa eu pegar aqui Com água micelar É a primeira coisa que eu faço Eu uso essa aqui da Agradal Ela limpa, demaquia, ela purifica E dá até a calma Pra todos os tipos de pele Bem baratinho Depois eu vou deixar o link de tudo aqui, tá? E aí eu limpo o rosto com ela Depois eu vou pro banho Aí no banho eu lavo ali Com os mesmos sabonetes Usa a esponjinha Beleza Sair do banho O que que eu vou usar? Eu vou usar Esse serum da Max Love também Que ele é clareador E eu já tô usando ele há um mês Logo depois que eu terminei O tratamento da fertilização in vitro Eu comecei a usar E eu já tô sentindo bastante resultado Eu tenho umas gotinhas Deixa eu mostrar a caixa pra você Aqui, ó Clareador Oil Free Ele auxilia na uniformização da pele E nutre e hidrata a pele Tem ácido hialurônico E aminoácidos da beterraba Então ajuda bastante aí E aí eu passo o hidratante também da Nivea E beleza Manteiga de cacau E beleza Eu vou dormir, tranquilo Então essa rotina eu tô fazendo assim certinho Todo dia, todo dia Aí Uma vez por semana Uma vez por semana só Inclusive hoje provavelmente eu vou fazer Eu passo esse esfoliante no rosto aqui, ó Que é um creme esfoliante para rosto É da Petaline Se dá pra ver, ó Ele é bem bom, bem bom mesmo Só que eu passo uma vez por semana Por quê? Quando eu tava com o dermatologista Teve uma dermatologista que ela falava Eu vou passar três vezes por semana Gente, meu rosto ficou tão sensível Acabou com o meu rosto Então assim, eu faço o mínimo possível E aí uma vez por semana Dificilmente no mesmo dia desse aqui A não ser que eu esteja fazendo várias coisas Tipo, ah, hidratação, tal, tal, tal Eu faço Eu faço Eu uso essa máscara preta Da Mato Verde Você passa assim Ela fica bem uma camada grudadinha E você puxa, né? Ou eu faço a máscara de argila verde Com soro fisiológico que eu já fiz aqui no canal E é isso que eu tô fazendo Mas eu acho que o que tá dando resultado Além que a minha alimentação melhorou muito, né? De alguns anos atrás Melhorou bastante E eu acho que o dia a dia Todo dia Fazer a rotina Fez bastante diferença E é isso, gente Agora eu vou Pôr o shampoo da Brisa aqui dentro do box Aí eu chamo o Wagner Vai atrás dela Aí eu dou banho nela Depois tomo o banho Mas é isso Queria mostrar pra vocês O que algumas pessoas perguntaram Vou deixar o link de tudo aqui embaixo Tá bom? Pronto Estamos arrumados, né, seu Wagner? Demorei um pouco, gente Pra escolher a roupa Porque O pessoal vai muito As meninas vão muito de tênis e tal Mas, gente Eu quero uma roupa fresca Aí tô indo de sandalinha mesmo E esse macacão aqui Que vocês já viram ele Wagner me deu Né, anjo? Yeah Deixamos a Brisa aí Porque é só meio período A gente volta no final da tarde Aí de boa ela ficar Meio período sozinha Ela não fica tão entediada, né? Como ela passeou Tomou banho Ela vai dormir agora Capotar E estamos indo Vamos almoçar primeiro Vamos parar pra almoçar E aí já vamos pra lá Gente Lembra que a gente veio Num restaurante Aqui na estrada Indo pra Pra pista Que a gente pagou 27 reais Comer à vontade Num lábio de domingo A gente veio Mais animado Pra vir almoçar aqui Nossa sobrinha Vem com a gente Tá bem que ele não veio Coitado A gente falou Nossa, vai no restaurante Aí agora a gente vai ter que achar Outro lugar pra comer E que esteja dentro Das nossas expectativas financeiras Que a gente queria comer Num lugar baratinho, né? Tô chateado, vai? Não Não De boa Qualquer coisa também A gente come alguma coisa lá Mas acho que vai ter alguma coisa Por aqui pra gente comer Vamos ver Onde nós tá, vai? Aqui é Mercato Kiririm É da Polônia Italiana De Kiririm É, né? Aí a gente vai ver O que a gente pode comer aqui O que tem aqui Tem nossos restaurantes Mas é aqui, ó, gente Na beira da pista Vamos lá Não recomendo Não recomendo Parece um lugar abandonado Muito esquisito Aí a gente Ninguém pra atender Ninguém pra atender Tudo escuro lá dentro Muito esquisito Agora a gente vai ver Se acha outro lugar Apesar de a gente almoçar Uma coisa simples mesmo Não precisa ser nada demais Tem um restaurante aqui do lado Não sei como é Vamos dar uma olhada O restaurante aqui na entrada É bem bom 44, né amor? O quilo? É Tem churrasco Tem bastante coisa Bem arrumadinho Depois da hora que a gente sair Eu mostro lá do lado de fora Pra vocês Não sei o nome Rodízio Dubai, né? Uma coisa assim Vou mostrar pra vocês Meu prato Gente, saímos aqui Esse a gente recomenda E esse a gente recomenda Com certeza Chama Rodízio do Vale Chama Rodízio do Vale Eu achei que era Rodízio do Vai Porque tá falhando a pintura Mas é a pintura ali, ó Aí A gente Você pesa o quilo e durante a semana e final de semana à noite tem Rodízio De segunda a quarta Segunda, terça e quarta O casal paga 45,90 por pessoa Mas tem que reservar Mas tem que reservar E é o Rodízio E é isso, gente Muito gostoso Muito gostoso Comemos bem Nossa, a comida é muito boa A gente nem repetiu A gente só fez um prato Porque super sustentou, gente Aí pegou uma tortinha de morango Também tava muito gostosa Muito bom Vale a pena, eu indico Vou deixar aqui Se tiver o site alguma coisa Eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Um pouquinho cheio, hein, gente Ó Tado Mas é muito legal Mostrar pra vocês Estamos aqui dentro tomando uma cervejinha E tá muito barulho, muito som Não dá Não dá pra falar Mas eu vou mostrar pra vocês Ainda não começou Tá no intervalo Na hora que voltar eu mostro pra vocês Oi, gente Chegamos em casa Não deu muito pra mostrar Na arrancada Que vocês sabem, né Música alta Muito barulho Um calor 34 graus, gente Nossa Só por Deus Muito quente Aí agora chegamos Vamos comer E é isso Esse foi o nosso final de semana Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música